Oi, pessoal! Hoje a gente vai trabalhar a música lá do livrinho de vocês, do projeto Brincadeiras Musicais do Palavra Cantada. Vocês vão fazer a leitura para a tia da página 6 e página 7 desse livrinho, que é o que a gente vai trabalhar essa semana. Aí, é que é hora que vocês prestem atenção nessa sequência que a tia fez, para vocês fazerem no caderno de vocês. Mas pode fazer do jeitinho de vocês, tá bom? Então, a gente vai trabalhar a sequência dela hoje, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a música. Já gosta da mamãe, já gosta do papai, não sabe tomar banho ou não, já sabe tomar banho, já quer ouvir histórias, não sabe pôr sapato ou não. Já sabe pôr sapato, já come até sozinho, mas nunca escova os dentes, não. Já escala bem os dentes, já vai até na escola, não sabe jogar bola, não. Já sabe jogar bola, já roda, 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 não sabe pôr sapato ou não. Então, a tia vai mandar dois vídeos aí, um vídeo a tia interpretando a música aqui com vocês e outro vídeo do Palavra Cantada, para vocês desenharem no caderninho de arte de vocês, tá bom? Até a próxima aula!